Capítulo 148, quarta-feira, 29 de novembro. Horas após o encontro com Simão, Mariana declara a Amanda que não conseguiu chamar a polícia, mas que deseja provar que Simão é um golpista. Mauro admite para Thelma que comprou os brincos no bairro e que são mais barato que joias. Daniel, Mariana e Amanda revelam a Domitila que o novo nome do restaurante é Castanheira. Leon passa uma mensagem a trapaça dentro do sonho dela. Ele demonstra que quer ser amigo da menina. Chega o dia do acampamento, Daniel, Hélio e Enzo vão ser monitores das crianças. Fausto flagra Pórcia conversando com Bassanio. Mais tarde, Fausto fala para Bassanio seguir em frente e respeitar o namoro de Pórcia e Vitor, alegando que eles vão se casar em breve. Ian compra um novo manual para trocar com o antigo, que trapaça pegou, já que o outro tem suas anotações. No acampamento, Hélio forma duas equipes, misturando crianças do lado vila e lado torre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.